O que acontece se você tentar aprender o Endgame 5 sem ter experiência em alguma? E ainda em 30 dias? Esse foi o desafio mais doido que eu já fiz na minha vida. Aconteceu várias coisas. Coisas dando errado, coisas dando certo e um monte de outras coisas. Você não pode perder esse vídeo. A primeira semana foi basicamente o passo no raiva. Acredito que todo game dev iniciante sempre quer começar com um projeto maior do que devia. Tipo criar um novo GTA 6 da vida. Sendo que o cara não sabe nem o básico ainda. E esse foi meu erro. O primeiro projeto que eu tentei criar foi um FPS. Onde consistia basicamente atirar contra o bot. Mas começou a dar errado realmente quando eu decidi fazer uma coisa. Só uma coisa. E você verá daqui a pouco. Tudo estava dando certo. Eu tinha o sistema de mira, sistema de caminhada. Eu tinha basicamente o projeto, a base do projeto do pronto. Porque eu estava fazendo tudo do zero. E isso realmente me ajudou bastante em aprender sobre movimentação, sobre sistema de blueprints. Me ensinou bastante em criar esse projeto. Mas o erro que eu cometi, cara, foi tentar, além de fazer um projeto base, tentar criar um projeto maior do que devia. E esse foi o meu primeiro erro. E depois que eu cometi esse erro, o projeto começou a dar tudo errado. Do nada, começou a aparecer uns bugs na tela. O personagem ficava girando. A arma desaparecia do nada. Mas mesmo com esses erros, eu decidi continuar o projeto. Então eu fui fazer o sistema do play e atirar. Realmente, depois que eu tentei fazer isso, o projeto desabou totalmente. Mas você vai dizer, cara, é bem simples você fazer o sistema do play e atirar. Cara, eu sei, é bem simples mesmo. Mas o problema que eu estava enfrentando foi que eu estava utilizando uma arma que não tinha esqueleto mesh. Que basicamente é o esqueleto da arma. Sim, é o esqueleto. E o método que eu estava tentando utilizar para calcular, não calcular, perdão, mas para as balas saírem do ângulo que a bala ia sair diretamente, estava sendo pela base do esqueleto mesh. A arma precisava especificamente do esqueleto mesh. E eu não sabia como colocar um esqueleto mesh na arma. Fui procurar vários tutoriais e eu não encontrei nada, cara. Não encontrei nada. E mesmo assim, eu fui fazer sozinho. Basicamente, eu gerei um esqueleto mesh na arma. Aí eu falei, cara, vai dar tudo certo agora. Basicamente, quando eu copiei o osso, é o osso da arma onde a bala vai sair. Quando eu copiei esse ossinho e eu coloquei como referência para onde que a bala deve sair. Cara, estava dando tudo errado. Porque as balas estavam saindo lá no céu. As balas não estavam saindo retamente. Do nada, a bala estava saindo lá em cima. E depois que deu esse erro, eu me desanimei bastante. Então eu desisti desse projeto. E eu falei, cara, eu vou desistir. Não vale a pena me matar tudo isso para fazer um projeto. Então esse foi o meu primeiro fracasso e a minha primeira semana. E depois de ver que a primeira semana foi um completo desastre, eu realmente decidi sentar a bunda na cadeira e começar a estudar de verdade. Organizei um plano bem simples e direto, focado em aprender logo de cara as partes mais difíceis. A primeira coisa que eu escolhi enfrentar foi a programação. Felizmente, graças ao nosso bom Deus, a Ryu usa a linguagem visual chamada Blueprints. E foi exatamente nela que mergulhei de cabeça. E passei a semana inteira tentando entender como essa linguagem funcionava. E deu trabalho, viu? E teve muita dor de cabeça, mas também alguns momentos de alegria. Onde eu percebi que, cara, eu estava aprendendo de verdade como que estava funcionando a base. Como que estava funcionando a base da linguagem. Agora segura aí, porque daqui a pouco você vai ver o resultado de todo esse esforço. E a primeira coisa que eu comecei a aprender nessa semana foi uma das mais importantes. Os eventos. Na real, penso nos eventos como gatilhos. Tipo quando acontece algo no jogo. Esses eventos disparam e fazem uma sequência de ações. E o mais famoso de todos é o evento Big Play. Que é chamado assim que o jogo começa. Ele roda só uma vez. E bem no início. E outro bem conhecido é o evento Tick. Esse aqui é mais frenético. Ele é chamado Todo Santo Frame. Então se o seu jogo roda a 60 FPS. Esse evento executa 60 vezes por segundo. É muito útil. Mas se não usar com cuidado. O seu jogo vai perder o desempenho enorme. Claro, existem outros eventos também. Vários na verdade. Mas o legal é que a maioria deles é bem intuitiva. Aprender é mais tranquilo do que parece. Mas eu não parei por aí. Depois de entender os eventos. Fui atrás de algo que faz qualquer jogo ganhar forma. Os eventos e as referências. Imagina assim. Se você quer mexer com um personagem. Uma bola. Ou até um cubo. Você precisa ter eles como referência no código. Na Unreal esses objetos normalmente são chamados de Stack Mesh. Basicamente são modelos 3D que você pode manipular no jogo. E aí vem a segunda parte da aprendizagem. As funções e ações. As funções são tipo um conjunto de comandos que você pode reaproveitar. Sabe aquele código que você escreve e depois precisa usar várias outras vezes? Em vez de copiar e colar, você pode criar uma função bem mais simples e organizada. Já as ações são como as reações do jogo. Tipo o jogador apertou um botão, ele pulou, pegou algum item. Essas ações dizem para o jogo. E aí? Você já se inscreveu no canal? E para compreender melhor do que havia aprendido. Eu decidi fazer alguns exemplos para ilustrar os meus conhecimentos. O primeiro foi um sistema de alterar a visibilidade da luz. Funciona assim, quando você apertar a letra F do teclado, o jogo vai esperar um tempo de 0.1 segundos e vai alterar a visibilidade das luzes. Mas pego também o target das luzes e adiciono no código para saber quais são as luzes que serão utilizadas. E não parei por aí não, também eu fiz um sistema bem simples de sobreposição, como vocês estão vendo no vídeo. Criei uma lógica que faz as luzes trocarem a cada 0.1 segundos, que por sinal, cara, ficou bem legal isso daí. Calma aí, que o negócio fica mais doido ainda. Desenvolvi um sistema um pouco mais elaborado. Funciona assim, tem um box collide e quando o player pisar nele, um componente selecionado começa a se mover. Use um cubo como exemplo. Mas, em como direção esse cubo vai se mover? A resposta está no A-ROM ou seta direcional. Ela aponta exatamente para onde o cubo vai levar o jogador. E foi bem insano fazer esse sistema. E não posso deixar de comentar que nessa mesma semana estudei sobre os materiais. Uma parte crucial na construção visual de qualquer jogo. Além disso, estudei sobre físicas, colisões, timeline, animações, atores, importar modelos, importar animações e muito mais. E essa foi a segunda semana aprendendo Unreal Engine. E daqui para frente, as coisas vão ficar cada vez mais fora da curva. E talvez tudo dê errado. Mas uma coisa é certa. Você vai querer ver o que vem depois. E para ser bem sincero com vocês, eu não fiz quase nada essa semana. Mas calma aí que tem um contexto por trás disso. Eu tinha dado uma pausa nos estudos. Não foi bem um abandono total. Só dei uma desacelerada, sabe? Até que quase no fim de semana, enquanto estava rolando o feed do YouTube, apareceu um vídeo que me pegou de jeito. Era sobre um jogo ultra realista chamado Unrecorder. Se você já viu, sabe do que estou falando. O visual é tão realista, cara, que parece filmagem de verdade. E aí descobri que esse jogo foi feito na Unreal. E não teve jeito. Deixei a preguiça de lado e fui tentar criar um projeto parecido. E guarda essa palavra. Tentar. Porque foi exatamente o que eu fiz. Porque eu tentei criar algo naquele estilo, sabe? Comecei um projeto quase do zero. Quase porque eu usei o template base da Unreal. Que vem com a movimentação quase pronta. E isso me economizou um bom tempo, cara. E a primeira coisa que mexi foi no balanço da câmera do personagem. Aquele movimento sutil enquanto o play anda, sabe? Foi bem mais simples do que eu estava esperando. E o resultado ficou bem legal. Ainda faltava implementar a dinâmica da câmera em si. E isso foi bem tranquilo até. Usei um pedaço desse código aqui pra resolver. Além disso, durante o fim de semana, também entrei em contato com o básico de level design. Não é nada complexo nesse início. É mais pra montar mesmo o esqueleto do projeto. Onde eu vou decidir para onde as coisas vão ficar no mapa. Por isso não os objetos. Só pra visualizar o que vai ficar mais para frente. E foi basicamente isso. A semana 3 foi muito mais lenta do que os outros. Com algumas descobertas e testes mesmo. Mas a semana 4, essa promete, viu? Você vai ver de tudo. O progresso, a surpresa, a frustração. E até arrependimento de ter começado tudo isso. Então fica comigo até o final do vídeo. Porque isso só foi um começo. Bom, essa definitivamente foi a melhor semana de todas. E eu vou te mostrar o porquê. Começando pelo Ski Game. Esse foi, sem dúvidas, um dos projetos que mais curti fazer essa semana. Sabe porquê? Porque eu finalmente decidi minha capacidade de criar algo sem depender totalmente de um tutorial. Meu objetivo era usar o que já havia aprendido com projetos anteriores. Tentar colocar isso em prática. Beleza, eu confesso que utilizei um tutorial que me ajudou bastante na hora de criar o sistema da boneca assassina. Mas tirando esse vídeo, o resto foi tudo por minha conta. A movimentação do personagem, o cenário, que é basicamente com os posicionados ao redor dele. Tudo feito por mim. E uma coisa que mudou completamente a minha forma de estudar foi assistir o tutorial completo primeiro e só depois tentar fazer do zero. E isso me ajudou demais. E recomendo muito que vocês tentem fazer isso também. Mas nem tudo foram flores. Comecei a cometer o mesmo erro da semana passada. Fazer o escopo do projeto grande demais. Ao invés de focar só na batatinha 123, eu tive a brilhante ideia de criar todos os jogos da série. E o resultado disso, o projeto abandonado. Só que no meio desse fracasso, eu aprendi muita coisa. E já já te conto algumas delas. Mas antes disso, deixa eu te falar sobre o meu melhor projeto da semana. O Shurek. Esse foi o projeto onde eu jutei tudo o que havia aprendido durante essas semanas e coloquei em prática. De começar do zero. Sem usar template pronto de movimentação. Sem história elaborada ou algo complexo. Só um objetivo. Fazer algo simples e olhar para isso pensando. Cara, eu realmente estou aprendendo. E com essa mentalidade, o projeto nasceu. Eu tinha muita dificuldade em criações de cenários. Mas com esse projeto simples que vocês estão vendo aí. E consegui entender o básico da Unreal. Agora sendo bem honesto com vocês. Os problemas que enfrentei foram culpa minha mesmo. Criei um projeto grande demais. De novo. E o pior, eu estava criando esses projetos sem um objetivo claro. Mas aí eu parei para lembrar. Por que havia entrado nesse mundo de game dev. E a resposta foi bem simples. Eu queria criar jogos que ensinem algo. Jogos que tenham algum valor. Que não sejam só para jogar. Mas que trazem uma lição. Uma reflexão. Então é isso. Se tiver alguma ideia de jogos simples. E com um objetivo legal. Comenta aí embaixo. Sério. Quero muito ouvir. Se curtiu esse vídeo. Dá uma olhada nesses outros vídeos aqui do lado. Valeu por assistir. E até a próxima.